sobre o trabalho das indústrias do Paraná com sustentabilidade, responsabilidade social e governança. Conceitos que são resumidos na sigla ESG. E hoje você vai saber como os cuidados com governança e planejamento de gestão podem fazer a diferença nos negócios e entender como as indústrias podem traçar um plano de sucesso nestes casos. Em cada um desses cabides não está só uma roupa, mas uma oportunidade de emprego sob medida. Uma pesquisa feita aqui em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, mostrou que em seis meses cerca de duas mil pessoas não compareceram a entrevistas de emprego porque, entre outros motivos, não tinham roupas adequadas para trabalhar. Foi a partir daí que surgiu a ideia de criar este espaço que doa roupas para os moradores. E essa parceria com a iniciativa privada, ela vem justamente para agregar, para que a gente possa promover esse acesso ao mercado de trabalho para essas pessoas e que ela possa ter sucesso na entrevista. Uma vez que aqui na Boutique Social ela vai ter direito de estar escolhendo cinco peças de roupas, é doado essas roupas, ela vai poder utilizar em outra ocasião. E, claro, a gente vai também passar orientações para que ela tenha sucesso na entrevista e melhoria no comportamento e também da sua imagem. Esta indústria, uma das maiores especialistas em asfalto do Brasil, decidiu ajudar. A fábrica, que tem cerca de 400 colaboradores, recolheu roupas doadas pelos funcionários e providenciou outras para doação. Esta gerente de projetos conta que a ação foi um sucesso, mas a administração entendeu que mais deveria ser feito. Ações conectadas em todas as áreas de negócio. Uma visão moderna de gestão e responsabilidade de olho nos lucros. A gente identificou a necessidade de melhorar as ações que a gente está fazendo, trazer mais foco e objetividade, principalmente com as ações de voluntariado empresarial, com foco dentro de governança no impacto da comunidade local. Um plano estratégico foi traçado com o apoio do SESI e da Federação das Indústrias. Planejamento com olhar para meio ambiente, questão social e governança. Pessoal, hoje a gente vai tratar do plano de ação e mentoria da FIEP com relação à dimensão de governança e aos indicadores de ESG. Agora, tudo que é feito aqui envolve inovação, bons fornecedores, transparência, melhorias na política interna e pensamentos sobre sustentabilidade, além do impacto na comunidade local. Elementos que fazem parte da governança. A produção, é claro, não fica de fora. A gente trabalha a questão da governança, desenvolvendo ao mercado produtos considerando essa preocupação de desenvolver materiais que não agridam ao meio ambiente. A gente há mais de 20 anos já aplica o asfalto borracha e é o produto hoje que mais utiliza pneus inservíveis e que mais contribui para a retirada desses pneus inservíveis da natureza. Então, chega a melhorar o desempenho de uma mistura significativamente ao ponto da rodovia durar quase o dobro do tempo. A questão de ESG não é apenas uma questão política, comercial, é uma questão de propósito. Fazendo entregas importantes, não só para dentro do grupo, com relação às nossas parcerias, aos nossos clientes e fornecedores, mas também para a sociedade. Em 2023, não há outro jeito, diz este especialista. A gestão nas indústrias tem que ser pensada da porta para dentro e da porta para fora. Ele explica que todos os negócios podem se conectar com essa realidade e que existe ajuda especializada e acessível para as orientações das práticas do ESG. A chamada SESI ESG, ela é uma oportunidade para o empresário, primeiro, buscar uma mentoria. Ele passa pela primeira fase, que é uma mentoria rápida, que se dá em mais ou menos os três meses, onde um especialista vai fazer uma análise, um diagnóstico de quais são os indicadores e a maior oportunidade que ele tem de melhorar na sua gestão ambiental, social ou da própria governança. Depois disso, os empresários, as empresas que passarem pelo processo de mentoria, muitas vezes elas têm desafios tecnológicos. Então, às vezes, ela tem um resíduo ambiental. Poxa, mas o que eu faço com esse resíduo? Eu não consigo acabar com esse resíduo. Aí ela vai poder participar de uma chamada de tecnologia, onde ela vai escrever um projeto para melhorar aquele determinado resíduo, para desenvolver uma nova tecnologia que vai impactar positivamente na gestão. Muito legal, né? A mentoria e todas as ações ligadas ao ESG oferecidas pelo SESI estão disponíveis para mil empresas aqui no Paraná. E se você se interessou e quer saber mais como participar com o seu negócio, é só acessar o site que aparece aí na sua tela, o www.sesipr.org.br. E aí